Um homem tentou matar a própria madrasta no Jardim Petrópolis, aqui em Goiânia. Quem traz os detalhes é o Gabriel Almeida. Essas imagens exclusivas são das câmeras de segurança da casa ao lado. Elas mostram o suspeito correndo na rua do condomínio depois de tentar matar a madrasta. Minutos depois, o marido da vítima pega o carro do vizinho e leva a mulher para o hospital. As imagens de câmeras de segurança não mostram, mas o suspeito entrou aqui nesse local onde funciona um estacionamento. Esse aqui é o carro dele. A família acredita que, pelo desespero, ele não pegou o veículo e fugiu. Mas ele acabou subindo ali, olha, nessa lixeira, pulando o muro onde tem um lote baldio. O pai do suspeito acredita que ele tenha fugido a pé e descalço, assim como aparece nas imagens. Sem trabalhar, ele não teria dinheiro para fugir para longe. A suspeita da família é que ele esteja escondido na região de Mata, próximo do Jardim Petrópolis, onde tudo aconteceu. Se não fosse eu, ele teria matado a minha esposa. Ele pulou em cima dela e deu quatro golpes de faca. Eu consegui puxar ele e trazer para cima de mim e mandar ela correr. Aí ele veio para cima de mim e aí ele correu e pulou o muro e foi embora. Mas por quê? O que ele falava? Acho que ele é usuário de droga e estava nervoso. Foi por causa de um carregador. Ela falou assim, tira da tomada, que é perigoso pegar fogo. Inclusive, um dia desse pegou fogo na casa aqui, né? Por conta de uma tomada, acho que foi um ventilador. Foi só isso. A vítima foi atingida cinco vezes. Foram dois golpes na cabeça, dois no pescoço e um nas costas. Ela foi atendida no UGOL e já recebeu alta. A preocupação da família é que Igor volte para cumprir a ameaça de colocar fogo na casa. Nós queremos até mudar daqui, né? Porque ele prometeu pôr fogo na casa várias vezes. Já chegou aqui com galão de gasolina. Ele é perigoso. O senhor acredita que ele tem condição de fazer isso? Eu acredito. Ele é psicótico, né? Ele é psicopata. O senhor acredita que ele tem condição de fazer isso?